Outra vez por noite, amigos do alheio voltaram a enlutar famílias em Luanda, no distrito urbano de Ungola, Quiloaz. Onde dois jovens perderam a vida por força da ação dos marginais. As vítimas tinham idades que variam entre os 19 e 21 anos. Honória, como era carinhosamente tratada, procurava a todo custo impedir a entrada dos miliantes em casa e quando já sem forças, na tentativa de fugir para o outro compartimento da residência, foi baleada. A mãe, que é Kingla, ainda arrastou a filha de 21 anos que fazia o curso de enfermagem. Para terem acesso ao interior da residência, localizada no bairro da Sonangol, no distrito urbano de Ungola, Quiloaz, os supostos marginais fizeram uso deste tronco e quebraram um dos ferros do gradeamento, isto por volta das uma hora da madrugada desta terça-feira. A vizinhança, incrédula com o assassinato, diz se sentir insegura e pede o reforço de policiamento. Estamos mal aqui na Sonangoli, vamos mesmo morrer. Assaltando aqui na casa uma jovem que tinha futuro brilhante, uma jovem de 21 anos de idade, por favor, nos ajudem acerca desta situação. O nosso povo daqui da Sonangoli está a morrer mesmo, porque ultimamente já não estou a entender o que eles querem. E agora a minha pergunta que eu faço, quem será a próxima casa? Eu, à noite, quando me avisaram de acontecer esse assalto, ligo para o número da CISP, disseram que estamos a dormir. Onde é que está a lei? Então, o povo está pedindo os socorros, as autoridades máximas lá mesmo, que são superiores, para ver se arranjam uma forma de que essa vai guardar a vida desse povo. Os miliantes que assaltaram a casa de Honória eram pouco mais de seis, e todos eles armados. E a pouco mais de 50 metros da casa de Honória, tem esta residência, que também foi assaltada, e devido à frequência de assaltos, que termina normalmente em morte, os moradores desta residência tiveram de abandoná-la. Então, esse povo não está a dormir, não está a apanhar sono, porque só o dia de quarta-feira até hoje, já abandonaram mais de dez residências. O povo está obrigado mesmo a sair da residência, porque não há sono, não tem como, e não tem mais onde eles correrem. Não muito distante do bairro da Sonangou, no bairro Ijo, mais uma estudante de 19 anos foi encontrada morta nesta lixeira depois de sair de casa por volta das 19 horas do dia 19 de fevereiro. Segundo a mãe da jovem moça, a filha saiu de casa depois de receber uma mensagem no telefone. Na volta das 5 horas da manhã, alguém ligou para o meu marido, uma ex-visão, que estava em outro óbito e ligou para o meu marido, a pergunta se a Paula está em casa. O meu marido disse assim que não, a Paula não está em casa, está me preocupada, porque ela saiu ontem daqui às 19 horas. E o vizinho disse que, olha, ligaram para mim, ligaram para mim, o Mamboni, para ir em frente da Angostral, prenderam lá uma menina parecida com a Paula. Estamos no marido de Sanci também. Saímos daqui, eu e meu esposo, 5 horas da manhã, subimos até Angostral, chegamos na Angostral, encontramos três polícias já com o corpo aí. A Rede Girasol contactou o porta-voz nacional do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaioa, que, sem gravar entrevista, garantiu pronunciar-se em próximas ocasiões.